Olá flautista, tudo bem com você? Otávio Blois por aqui. E se você acha que não consegue mais evoluir com a sua sonoridade, que chegou no seu limite, eu te convido para participar da Semana da Flauta, onde a gente vai falar muita coisa sobre sonoridade, dicas e informações, e eu tenho muita coisa de técnica sobre sonoridade para te falar. E para isso é só se inscrever na Semana da Flauta, clica aqui embaixo ou na descrição do vídeo, e a gente se encontra lá. Valeu e até mais!